Salve, salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo um vídeo pra vocês aqui de notícias, né mano? Hoje é dia 26 do 3 e essas eram as notícias que estão aqui hoje. E cara, eu achei sensacional, mano, o negocinho que tá aqui pra poder falar pra vocês que é essa armadilha que está pra chegar, mano. Então, mano, ó, o jogo amanhã, dia 27 do 3, vai atualizar de acordo com esse Twitter aqui do Fortnite, né, do Pop Fortnite. E aí vai trazer essas novidades, principalmente essa novidade aí da armadilha, né? Tem muito mais coisas que vão acontecer nesse patch 8.20. Provavelmente aí eu trago algum vídeo pra vocês falando a respeito. Mas, cara, eu tô bem curioso pra saber dessa armadilha, né, que é uma armadilha de veneno. Cuidado onde pisa pra não acionar uma armadilha. Então, mano, eu falei em outro vídeo, né, a respeito que tava pra chegar uma trap nova. E cara, eu achei sensacional, o jogo tá colocando mais traps justamente, né, por causa que o Fortnite dá pra você colocar diversas outras coisas. Então, é, provavelmente aí talvez no futuro aí chegue outras coisas também. E essa é uma trap de veneno. Normalmente nos jogos aí, quando você tem um dano de veneno, aí aquele veneno fica ticando, né? Fica ali no personagem ainda dando algum tipo de dano. Entendeu? Fora o dano inicial da trap em si, ainda fica tipo dando algum dano de veneno no personagem. Aí não sei se vai ser de 1 em 1, de 5 em 5. Vamos ver direitinho como é que vai ser, por isso que eu tô bem curioso. E cara, no Salve o Mundo, cara, a gente tem diversas traps lá. Então, tem trap de chão, de parede, de teto. E tem esse tipo de trap também que fica dando dano nos inimigos lá, no caso dos zubis. Então, mano, da hora tá trazendo essas traps aí. Eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser. E também aqui nas notícias, a gente tem esse modo por tempo limitado. O Pipoku gosta desses modos, mano. Eu gosto de jogar nesses modos. É uma forma que eu aprendi bastante jogando. Dá pra você treinar mira, treinar construção. E também é bem divertido jogar esses modos por tempo limitado. Então, mano, se você gosta desses modos também, comenta aí qual que é o modo por tempo limitado que vocês mais gostaram. Então, só comenta isso só. E aí eu vou tá olhando, né? E eu posso tá respondendo aí vocês. Beleza? Então, eu quero saber de vocês qual que é o modo por tempo limitado que vocês mais gostaram até hoje. E lembrando, pessoal, já deixa o like no vídeo aí, mano. Desce agora aí, né? Aperta no joinha, que é bem importante vocês deixar o like no vídeo, que ajuda o canal a crescer. Beleza? Então, esse modo por tempo limitado aqui é o chão é lava. Vá para o terreno alto, construa cima da lava que está devastando a ilha. Cara, que da hora, mano. Quando atualizou pra temporada 8, né? Que veio o vulcão. Eu falei a respeito de que eu acho que a lava, né? Do vulcão, ela vai percorrer o mapa, né? Eu acredito que ainda vai acontecer algumas outras coisas. E, bom, pitor, saiu o modo então por tempo limitado que provavelmente essa lava vai estar no mapa. E a gente vai ter que, tipo, correr dela, sabe? Para não morrer. Só que eu fico pensando assim, o quanto de dano que essa lava vai dar. Porque atualmente lá no mapa tá dando de 1 em 1, né? Que eu acho bem pouco, né? Afinal de contas, se você pisasse numa lava, você não ia simplesmente se queimar, né? Igual uma vela, sabe? Igual um fogo numa vela. Eu acho que ia ser bem pior, né? Então, no jogo, eu achava que poderia ser de 10 em 10 o dano. Então, tô bem curioso pra saber como é que vai ser esse modo por tempo limitado. Eu trago aqui pra vocês, né? O videozinho falando a respeito disso também, beleza? E aí, por último aqui, mano, a gente sempre tem uma notícia da loja, né? Do que tá na loja. E a gente tem, então, pura palhaçada. Boa noite, esconde, esconde. Estão na loja de itens acompanhados do conjunto equipe calculadora. Cara, é a loja de ontem, né? Que mudou. E o Pipoco todos os dias faz vídeo da loja, né? Todos os dias que o Pipoco está na casa dele. Praticamente é sempre, né? Mas, às vezes, não, né? E nisso, eu aviso no meu Instagram lá no Instagram, né? Quando não vai ter vídeo da loja. Mas, todos os dias, eu faço vídeo da loja. E eu fiz vídeo dessa loja aqui, né, mano? Deixa eu mostrar já pra vocês aqui, ó. Eu fiz vídeo dessa loja aqui, mostrando, né? Os palhaços que estão aqui na loja. E também a Perita aqui com todo o seu conjunto e os outros itens, beleza? Então, esse videozinho tá aqui no card aparecendo agora pra vocês aí. Então, clica aí e dá uma olhada. E também lembrando, pessoal, já que eu tô aqui na loja. Apoia o que é a dor, cara. Apoia o Pipoco na loja aqui. É super simples. Só vir aqui embaixo pro criador. Aí, você digita lá, Pipoco na loja. Não tem que clicar em aceitar. Cara, você vai tá me apoiando de forma totalmente grátis. E se você comprar alguma coisa, você vai estar me ajudando. Porque o Fortnite dá um repasse, né? Pros criadores de uma fração desse valor. Tipo, mano, não é tanto assim, né? Uns centavinhos lá. Mas, de centavinhos em centavinhos, quando você pega, tipo, todo mundo. Aí, dá uma ajuda bem bacana aí pro criador. Então, mesmo se você não apoia ninguém, cara. Apoia algum criador que vocês gostem aí. Não precisa ser o Pipoco, mano. Pode ser outros também. Porque é muito interessante. Porque, cara, até hoje, né? O Pipoco é um pouco tiozinho, um pouco velhinho. É, mas até hoje, eu nunca tinha visto um jogo fazer esse tipo de coisa. Colocar uma tag, repassar um valor. Justamente pros criadores estarem sempre produzindo conteúdo. Tendo esse incentivo. Então, mano, é muito interessante. Uma boa sacada aí da Epic Games. Porque é na Epic Games geral, né? Lá na loja da Epic Games também dá pra você colocar a tag de criador, né? E lá funciona também a minha tag do Pipoco. Então, se você não apoia ninguém, apoia alguém, né, mano? De preferência aí o Pipoco, beleza? Então, é isso, pessoal. Essas daqui são as notícias. Amanhã o jogo atualiza. Então, vai pra atualizar pro patch 8.20. Qualquer coisa aí, eu faço também um videozinho a respeito do patch. Trago aqui pra vocês. É isso. Vamos aguardar. Que eu tô bem curioso pra saber sobre essa trap. E sobre esse modo por tempo limitado. Beleza, pessoal? Então, é isso. Um bom jogo pra vocês. Valeu. Até a próxima. E tchau.